Ai, a gente já não sabe para cá se há de voltar, hein? Há tantos jogos para o comunista. Outros dizem que defendem a democracia, mas atacam o comunismo. E ainda há outros... Pauza-te, mas é para o lado do senhor e deixa a padralhada em paz, tira. Pois é, ainda no outro dia voltei para o senhor e a madre deu-me uma grandezíssima bronca. Em primeiro lugar, eu disse para te voltares para o senhor e não te disse para te atirares a um senhor. Em segundo lugar, o senhor era um menino e em terceiro lugar, o menino era Maricas. Ai, falar com o Maricas é bocado. Não, mas é uma perda de tempo, filho. A menos que tu acredites em milagres. A madre também dizia o mesmo do antigo Sacristão. E depois foi o que se soube. Bem, realmente o Sacrista enganou-me, mas para mim, ver para querer, como santo é... E a madre chegou a ver... Não, foi às escuras, filha. Amado, não gosta que nós falemos de padres, mas passa a vida a falar-nos do padre Mário de uma sere de lixa. Bem, aí mais respeitinho, minha irmã. Veneremos os que por nós tantas vezes se lixaram. Não vamos agora confundir os verdadeiros padres com a padrelhada, não é? E se saneássemos o padre? Esta é maluca, tu és uma freira maluca, doida. Agora quer sanear o padre porque é católico. Ai, nunca ri. Estou por reio. Ainda bem que os CTTs não estão em grama. Alguma gata para mim? Não, são tudo cartas para a soror Mariana. Ai, não, vem tempos de uma soror Mariana que também há carteira. Olha, carteira era a sua bisavó que era a sargenta da guarda fiscal, ouviu? Isto são cartas de almas desesperadas a pedir o meu conselho. Eu já sei. Cada vez que alguém se dá a rasca, ou me escreve a mim, ou ao consultório sentimental do Simplesmente Maria. Leiam em voz alta que é para eu responder. Eu leio, eu leio. É, é, fiz uma promessa e não deu resultado. O que é que eu ganho com isso? Assina. Um realizador de cinema. Responde. Os realizadores de cinema portugueses passam a vida a fazer promessas, mas raramente as cumprem. Querem um conselho? Comprem margarina se não arranjarem manteiga. Então, e onde é que eles metem os filmes? Onde é que eles metem os filmes? Não me digas que ainda não viste o último tanquei para mim, filhado. Pereira Reacionária. Desculpe, Madre, mas acho que a sua resposta não é piadosa. E quem é que lhe disse que eu quero ser pia? Quem é que disse à menina que eu quero ser pia? Era o que faltava. Se cada vez que alguém viesse falar comigo, dissesse que vinha a pia. Outra, outra. Olha, esta diz, o que é que a Madre acha das notas de mil terem mudado de cara? Não acho nada. Elas mudaram de cara, mas não mudaram de mãos, de maneira que... Não acho nada. A televisão começou a transmitir um programa de sexo no primeiro canal. Acha que devo assistir? Não faz inconveniente nenhum, filhas. Elas lá fora já metem o sexo em tudo que é canal. Ai, tem que devem ser bons programas. Devem, mas têm que ser preparados com muito cuidado. As meninas já pensaram que era nós estarmos no meio do programa de sexo, o sexo ir-se abaixo e aparecer um cartão a dizer. Pedimos desculpa por esta introdução, o programa certo é que está aqui. Oh, então ficámos a ver Braga Pumcaruto com música de violinos do Luís Gomes em fundo. A Madre também dá cada resposta. Aquestas raparigas não têm fé. Não eram capazes de fazer aquilo que eu fiz. Ai, o que foi? Vem assistir uma procissão. Estava muita gente, uma multidão. Uma multidão. Começaram a apertar, a espalhar. E depois? Tiraram-me os terços. Não! Olha, filha, gente bem possuída de um orador tão grande, tão grande, tão grande, que foi noviça, voltei madre. Foi o Adeus à Virgem. Ai, que horror! Olha o que esta diz. Sou filha de velhos colonos africanistas. Por uma questão de princípios, não suporto ver pretos ao lado de brancos. O que hei de fazer? Essa eu não respondo, não respondo. Diz para ir falar com o colono do paizinho dela, ou manda-a para a colona da mãezinha. Madre, esta casa, quero ouvir-a? Quero, sim, filho. O meu marido quer que ele vá ver um filme chamado A Mãe e a Puta. Olha, eu acho que toda a gente devia ver esse filme. Quanto mais não seja para saberem de quem eram filhos os tipos que nos tramaram a vida durante 48 anos. Oh, Mãe, e como é que sabemos? Basta ver o filme, filha. Eles ou eram filhos da mãe ou filhos da puta. Oh, para a capela em gostos de dar Algo senhor que querem gozar Fazer pouco das prairinhas Houve o tal partido do progresso Mas regressarmos ao fascismo É que interessava a tais alminhas É muito mau Uma pessoa ir para o maneta E se enterrar sem sacramento Se é pecadora e imperfeita Mas é pior Meter as armas no caixão Que não levou a extrema unção Mas levou a extrema direita Ai, santo Deus Aqueles falsos como Judas Queriam lixar-nos outra vez Mas já levaram na caixola Que desparate Foi o do Artur Agostinho Fez 13 na reação Mas perdeu o total bola Mas perdeu o total bola Mas pendou-nos outra vez Obrigado.